Nós vamos partir agora para conversar um pouquinho da parte mais de técnica realmente de luta com o grande mestre José Gomes. O grande mestre José Gomes, para quem não conhece, é irmão do Ivan Gomes. É hoje quem praticamente carrega o legado no sentido de estar ensinando, de estar perpetuando a técnica do Ivan Gomes. Hoje quem é o patriarca da família é o mestre José Gomes. E nós vamos estar falando com ele agora e fazendo essas perguntas mais de cunho de luta mesmo. Eu queria então que o mestre José Gomes desse uma boa noite pessoal aí. Como é que vai mestre? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é um momento muito marcante estar falando sobre a história do esporte, né? Envolvendo esses personagens famosos. Bom, o prazer é nosso. E prazer é nosso em escutar o senhor. E estamos aí a todos ouvidos. Fábio, por favor, uma pergunta. Vamos lá, mestre. A gente está falando aqui sobre a vida do Ivan Gomes, né? E muita gente não sabe como que começou o Ivan Gomes na luta. Qual foi o primeiro professor do Ivan Gomes na luta? Como é que ele começou? No ano de 1956, nós assistimos àquelas lutas de ureste nos filmes, né? E o Ivan pediu para que eu procurasse onde tivesse uma academia. Eu fui no bairro da Liberdade, em Capina Grande do Paraíba, e descobriu uma academia lá, mais autofilismo. Mas eu disse, eu quero aprender a lutar. Aí ele disse, não, primeiro vocês têm que ficar fortes para depois aprender a lutar e fazer as lutas. O primeiro professor dele, se não me engano, foi o Tatá, não foi mesmo? De Boca? Realmente, o proprietário dessa academia era o Tatá. Foi ele que começou ensinando boxe, né, para o Ivan, não foi? Ele era uma variedade, né? O foco dele era mais boxe, mas ele tinha conhecimento também de projeção, de solo, de trocação. Então, o tatame lá era nas encostas do açude de bola do Alcongó, em Capina Grande. Às domingas, a gente ia treinar e desenvolvia as técnicas. Ao término, saía as costas das mãos, cotovelo, joelhos, todos sangrando. Mas era gostoso. Era o treino na beira do açude, mestre, é isso? É, é isso mesmo. Na beira do açude era. Entendi. Ô, mestre, depois de algum tempo, ele já passou para ter aula com outro professor, não foi, mestre? José Maria Freire, né? Não, não. Nós tivemos notícia que tinha chegado um professor em Capina Grande, que era o Biúso Osmar. Era um cearense radicado no Rio Grande do Norte. E ele fez uma luta de vale-tudo com um tal tornovo. E o tornovo foi vencedor. Aí ele lançou um desafio para fazer a luta de jiu-jitsu. Na semana seguinte, o Biúso Osmar ganhou para o tornovo. Aí ele botou a carta de Capina Grande e foi logo se inscrevendo, né? Ô, mestre, o Biúso, ele era lutador de jiu-jitsu, né? Ele era aluno de quem, mestre? É, ele era lutador de jiu-jitsu, mas ele tinha um conhecimento profundo de tudo. Jiu-jitsu, 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 karate. Era um jiu-jitsu tradicional mesmo. Ele chegou a ser discípulo de Itaquiuano, o George Grace. E o pessoal do Ceará, né? Dizem que foi a Erundino. Eu não sei se ele chegou a tomar aulas com o mestre Pedro Demetério. Depois do Biúso, aí que veio o José Maria Freire, né? Aí veio o José Maria, isso já no ano de 59, 58 para 59. Esse foi discípulo do mestre Nilo Veloso, discípulo de George Grace. O Nilo Veloso era aluno do George Grace, né? Aluno de George Grace. E então, ele passou por cerca de um ano em Capina Grande e foi treinado com ele lá. Em seguida, no fim de 59, ele teve que vir para o Recife, porque ele tinha conseguido um emprego federal aí na SUNAB. Aí chegou o cunhado do Biúso Armal, o professor Agatange do Braga, faixa preta, e observou que Ivan tinha um potencial muito grande. Ele enfatizou que Ivan teria que chutar muito, né? Aqueles pontapés laterais e tal. A gente já sabia chutar, né? E foi entrando naquele ritmo de rojão. Ô, mestre, deixa eu só fazer uma pergunta. Na verdade, esses quatro professores que o senhor citou aí, o Tatá, o Biúso, o José Maria e o Agatange, esse foi um intervalo super curto, né? Foi de 57 a 59, se não me engano, né? Quer dizer, ele teve pouco tempo de aula com eles, né? Mas depois ele, quando veio a Recife fazer uma luta aqui, a revanche com um faixa preta chamado Silvio Lintarovic, família dos ciganos, aí o Ivan voltou a treinar com o José Maria de novo, na academia da rua, 1º de março, 3º andar, 85. Aí, em meados de 61, a gente botou a própria academia. Ô, mestre, o senhor acha que o talento natural do Ivan, como que ele conseguiu se desenvolver sozinho, chegar no nível que ele chegou, o senhor acha que já era um talento natural dele mesmo? Porque se a gente for ver, o tempo de aula que ele teve, foi muito curto, né? Correto, correto. Como a Cléa falou, o Ivan era uma pessoa inteligentíssima, seria um gênio. Então, ele, quando ele viu a técnica, ele punha na cabeça e nunca mais saía. Ele realmente foi de pouco tempo, mas ele desenvolveu mesmo. Um detalhe interessante, em 1961, eu vi um treino dele com o professor José Maria, e o professor José Maria não estava dando nada para ele. E olha que o José Maria era muito famoso, era bom, viu? Especialmente de projeção. Aí o Ivan deu um tiro goste assim, que eu fiquei até com pena de José Maria, e admirado, né? Meu irmão está muito bom, mas ele pegou o José Maria, que é tão famoso e aplicou essa queda. Legal, mestre. Outra coisa que tem uma passagem do Ivan Gomes, que acho que muita gente pergunta e tem curiosidade, até pelo nome que o Ivan Gomes tem, é das lutas que ele teve com o Euclides Pereira, né? Se não me engano, acho que foram quatro, se não me engano, né? É, o Euclides Pereira foi da mesma academia nossa, ele era da academia do José Maria. Eles chegaram a treinar junto, mestre? Chegaram, inclusive o José Maria pediu a Ivan para ensinar a trocação para Euclides, que ele ia lutar com o Cigando Luiz Terovich, e ele era mais de Jiu-Jitsu e submissio, né? Na época chamava Olímpica. Aí o Ivan passou o jogo todo pra ele, especialmente quanto a pé e tal. Depois ele desenvolveu o estilo próprio, né? Que ele fazia muito boxe aí, desenvolveu o estilo próprio. Mas a parte de pancadaria de pé, ele... É a mesma coisa nossa. Ô, mestre, essa informação realmente nem eu sabia, sabe? Pô, isso é interessantíssimo. Eu sabia que eles eram contemporâneos, inclusive foram adversários, né? Durante muito tempo. Mas, na verdade, então, eles começaram... Começaram, não, eles treinaram junto na academia do José Maria Freire, Jiu-Jitsu, treinaram Jiu-Jitsu junto, é isso? Correto. Logo que o Ivan chegou de Campina Grande, que o professor Agatazio Braga o trouxe aqui pra lutar com o Severino Terovich, aí o Ivan deixou... Não voltou mais na Campina Grande, ficou com o professor José Maria. E eu, acredito, nessa época, treinava. Ele lutava no TV Ringue Torre, aquela... Mais submissio e Jiu-Jitsu. Aí ele iniciou a trocação em 1961, lutando com... Como eu falei, com o Luiz Terovich. E o Ivan foi que passou a parte de trocação pra ele. E ele assimilou bem. Era inteligente o Euclícito também, viu? E como é que foram as lutas dele, Mestre? O senhor teve em todas? Como é que foi? O que o senhor pode dizer dessas lutas aí? Que foram... O pessoal fala que foram lendárias, né? Duas lendas, né, lutando. É, porque... Depois dessa fase que a gente deixou a academia do professor José Maria, ele continuou. Aí depois, cada um seguiu o seu rumo, né? Aí ele fez o nome dele já por fora. Ivan já tem o nome já consolidado, né? E chegaram a se confrontar depois, muitos anos depois. Ele já famoso, né? Porque... No início, ele não dava nada pro Ivan, não. E como é que foram as lutas, Mestre? O senhor tem alguma lembrança dessas lutas? Como é que foram essas lutas aí? Rapaz, as lutas... Era equilibrada, viu? Na trocação, parte de queda. Só que o Ivan mantinha a hegemonia, né? A vanguarda mesmo. Dominava. Especialmente a parte de queda de... O Ivan, como eu disse, era completo ele. Tanto no solo, queda, como trocação. O senhor acha, então, que era muito... Sim, sim. Então, o senhor conclui que ele era superior tecnicamente, né? Tinha um estilo mais refinado, pelo que você entendeu. Correto, correto, correto. E me fala uma coisa. Como eram esses treinos de jiu-jitsu nessa época? Era com kimono? Era sem kimono? Como é que era? Olha, nessa época, foi quando apareceu o boom do TV Ring Torre. Então, a gente encostou os kimonos e fazia mais a parte de submissio, que chama hoje, né? E daí era mais subchão também, muito solo, né? Certo. Tem uma pergunta... Sim, desculpe. Tem pergunta aí, Sandro? Tem pergunta, sim. O Amorim perguntou como é que era a rotina dos lutadores nessa época, né? Como é que era a alimentação? Se fazia muita atividade física? Acho que o senhor falou já no começo, né? E também, questão de sono. Como é que era a vida? Se era uma vida regrada? Uma vida bem disciplinada? Ou era muito assim, treinava? Bom, hoje eu vou lutar, então. Como é que era isso? Conta pra nós. A gente treinava diariamente, levava muito a sério. E fazia muita ginástica, corria. Mas, diariamente, a gente fazia o treinamento. E quando havia luta, aí é que esse treinamento se intensificava mesmo. E a alimentação? Tinha algum critério ou era comer bastante? É o seguinte, o atleta, mesmo naquela época, né? A gente... Se alimentava equilibradamente, na base de proteína, né? Não havia uma dieta assim como hoje. Mas, e muitas frutas... Além da comida normal, né? Frutas, verduras, leite, essa coisa toda. Deixava que fortalece a pessoa. Conclusão, muito melhor que hoje, né? Naquela época, a comida era mais forte, mais substanciosa. Que maravilha. Ô, mestre, eu queria fazer uma outra pergunta também, que é bem polêmica. Todo mundo sempre pergunta, quem conhece um pouco da história. O senhor falou do TV Ringue Torre aí, né? TV Ringue Torre, só fazendo um parênteses rapidamente. Foi um dos programas mais importantes, se não ou mais importante, de Vale Tudo do Brasil. É que ele, basicamente, ele era veiculado só na região Nordeste, né? Mas o TV Ringue Torre, ele foi responsável, ele tinha toda segunda-feira, né? Correto. Durante um período. E ele foi, assim, um celeiro de grandes campeões de Vale Tudo da época, né? Correto. Nós vamos fazer um programa logo mais aí. Nós vamos fazer um programa específico para falar só do TV Ringue Torre aí, tá bom? Mas, ô, mestre, uma coisa que eu queria falar também é sobre a polêmica que existia, que existiu, né, sobre a luta do Ivan Gomes com o Carson, né? Sim. O que o senhor me fala dessa luta aí? Como é que transcorreu essa luta do Ivan Gomes com o Carson? Bem, você sabe que os greios, na época, eram um mito, né? E, desde que a gente iniciou, a Ivan, ele, bem, depois do sucesso dele, ele almejava, né, lutar com... Ele almejava fazer uma luta com o Carson, né? Porque os adversários estavam escasseando já, né? Ele já dominava o Valdemar Santana... Já tem a finalizar todos os cobrões aqui do Norte e Nordeste, os que chegavam aqui de fora. De forma que faltava, defrontasse com o Carson. E isso aconteceu no dia 28 de dezembro de 1963, como a Clé falou aí, né? E essa luta, o Ivan não estava na melhor fase dele, não estava preparado devidamente. Faltava uma equipe de treinamento, como hoje tem, né, os grandes lutadores. Quando a gente estava na academia do professor Zé Maria, havia muita gente lá, muitas faixas pretas. Na nossa também, mas não tinha alguém assim à altura de Ivan. Sei que ele lutou com o Carson, o melhor sparring dele praticamente era eu, outro rapaz lá de meia idade, de 95 quilos. E não chegava assim com o Sparring que quis para Ivan. E a luta, ele não entrou como devia, né? Aí, mas mesmo assim, a luta foi equilibrada. Eles começaram assim na trocação. Primeiro round, dez minutos, foi mais ou menos equilibrada. Agora, do segundo em diante, Ivan partiu para a vantagem, né? Começou a atacar e levou a vantagem, né? Tendo os jornais aí, inclusive, o Jornal Última Hora registrou bastante isso. Que o Ivan tinha jogado o meninão seis vezes, inclusive uma delas fora do ringue, né? Não eram quedas completas, não, né? Mas ele derrubava, derrubou muitas vezes o Carlson. Ô, mestre, deixa eu só mostrar aqui. Aproveitando que até a Cléia está aí também, o que o senhor falou, está aqui no livro da Cléia, as seis quedas do meninão. O meninão era o apelido do Carson Grace na época, né? É, né? Então está aqui a foto aqui. Uma das vezes o Ivan jogou, né? Acho que o Carson para fora do ringue, né? Então a impressão que a gente tem é que o Ivan... O senhor acha que o Ivan dominou mais na parte de soco, chute, ou dominou na parte de queda? O que o senhor acha da luta aí? Como é que foi essa luta, Mairon? Prevaleceu realmente a parte de projeção. Mas eles foram para o chão. O Carlos ficou aqui. Ivan tentou vazar a guarda do Carlos, mas não conseguiu, né? Ele com aquela guarda tradicional dele, tradicional dele de dar a tesoura. E ficava ali, até o juiz mandava levantar. O Ivan não conseguiu vazar a guarda dele, nem ele pegar nada em vão. Aí tem aqueles ataques de soco, né? De ambas as partes. Quando ia para cima, aí vai repetir novamente a parte de queda. Ô, mestre, eu sei que essa pergunta pode ser até um pouco parcial, lógico, para o senhor manda o Ivan, mas se fosse por ponto, como o senhor acha que sairia essa luta aí, por pontos? Segundo os especialistas da época, se houvesse quantas de pontos, o Ivan teria ganho. Somente as três quedas, né? E aí a iniciativa de combate. Mesmo com toda a valentia e galhardia do Carlson, mas o Ivan realmente levou vantagem. E essa luta durou quantos minutos, quantos rounds? Como é que foi? Foram três rounds de dez minutos. Dois descanso, consequentemente, 30 minutos de luta. E como é que estavam as condições físicas de ambos quando terminou a luta, assim, machucados, o Carlson machucado, o Ivan machucado? Como é que estavam os dois inteiros, os dois ou um mais debilitado que o outro? Saiu ambos esgotados, né? O Ivan acertou algum soco na boca, no nariz, mas não houve sangramento, assim, no supercílio, no nariz. Mas, assim, uma fissurazinha na boca, né? Mas os lutadores terminaram muito esgotados. Que bom. Mudando de assunto, eu estou vendo que o senhor está com um kimono, por acaso está escrito fada no kimono? Como é? O senhor está com um kimono, escrito fada aqui no ombro, é isso? É, nós somos, fizemos uma parceria com a família fada, né? Ah, isso. Em 2014. Então, a minha filha pediu para eu botar o kimono, aí eu botei isso aqui. E aí a gente se afeiçou muito à família fada, né? Que é um pessoal que tem muito nome, né? Aí eu sempre conheço o kimono, né? Nós estivemos juntos, ô, mestre. Isso aí foi em 2014, num encontro que teve lá no Rio de Janeiro, dos mestres fadas, né? Foi em 2014, 2014. É, nós estivemos juntos lá, né, mestre? Ah, você estava lá, não foi? É, tiramos até uma foto juntar. Estivemos lá, é verdade. Ô, mestre, uma outra coisa que eu queria perguntar, que já, emendando essa questão da luta aí do, né, do Carson, que foi uma luta emblemática para o Ivan, como a Cleia tinha falado, era o sonho do Ivan lutar com o Carson, né? Porque o Carson, na época, ele era um ídolo, né? Correto. Do Vale Tudo, né? Então, o Ivan queria realmente se provar com ele. Agora, por que que alguns anos depois, ô, mestre, na sua opinião, por que que o senhor acha que o Carson acabou fazendo uma sociedade com o Ivan Gomes? Meu amigo, eu vou contar o caso, como o caso foi, como disse o senhor, um inscrito aí, né? Uns empresários levaram um lutador chamado Juarez Ferreira para lutar com o Ivan para lutar com esse lutador, Juarez Ferreira, para o vencedor lutar com o Carson. Ivan detonou o Juarez por 40 segundos, naquela queda que vocês falaram agora, o Katagurumi, a maior variante do Katagurumi, ele abraçava as coxas do adversário e projetava para trás. O pedão caía, feito de um foguete, de cabeça para baixo. Aí, automaticamente, sentava na cabeça e arrastava no Kimura. E o Juarez só aguentou 40 segundos. Daí nasceu, ele recebeu visitas e persuadiram a se juntar. Aí, a pergunta, você pode responder. O porquê dele, né? Eles tiveram academia juntos no Rio de Janeiro, né, mestre? Não é isso? É, tiveram. O Ivan ficou na academia lá do grande mestre Hélio. E depois ele e o Carlson vai botar a própria academia. Ivan já tem lutado com o Valdemar Santana nesse intervalo. E botaram lá na tonelheira os 215. Botaram a academia lá muito boa. Tinha seis tatames, tinha interfone, garagem, tudo. De forma que... Depois o Carlson saiu e o Ivan ficou. Ficou lá só. E no início de 1967, ele veio fazer uma luta aqui em Campina Grande, terra da gente. Aí, por incrível que pareça, ele ficou. Abandonou o Rio, aí ficou lá em Campina Grande. Venderam-se os materiais da academia para pagar algumas dívidas. E a academia se extinguiu nessa época, em 67. Uma pergunta. Espera só um pouquinho. Uma pergunta. O senhor diz que o Ivan foi para a academia dos Grace ou foi para se associar com o Carlson? Ou ele foi para se ajudar lá na academia, na grande academia Grace que existia na época? É o seguinte. Já que eles chamaram o Ivan para se juntar, logicamente que o Ivan teria que ter um lugar para treinar. E ficou lá treinando com... Lá na academia do grande mestre Hélio e Carlos. Daí ele saiu direto para a sua própria academia. Ele que deu o Carlson. Só um parênteses aí, Sandro, que realmente acho que eu ia justamente tocar nesse assunto. Quando o Ivan esteve lá na academia do Hélio Grace, na verdade ele entrou como se fosse uma equipe de elite mesmo, de competidores da academia Grace. Correto, correto. Tanto é que tem uma reportagem que é muito famosa com o título que é o seguinte. Quero que provem que o judô é melhor que o jiu-jitsu. O Hélio Grace lançou essa reportagem com essa... Era em letras garrafais assim, né? Quero que provem que o judô é melhor que o jiu-jitsu. E aí ele falava na reportagem sobre as vantagens do jiu-jitsu, sobre o judô, o que ele achava. E ele colocava à disposição dois lutadores da academia Grace, desafiando qualquer lutador do Brasil para ir lá e comprovar essa afirmação. E esses lutadores eram ninguém menos que o Carlson, o Grace e o Ivan Gomes. Tem uma matéria muito famosa. Não é isso mesmo, mestre? É isso mesmo, eles desafiaram. Existe uma equipe... Houve um campeonato mundial de judô aqui, aí no Rio de Janeiro. E ele... O Hélio Grace desafiou, né? Aí o... O testa de ferro mesmo é o Merivão e o Carlson, né? Então, ele lançou essa frase, né? Que era aquele provem que o judô é melhor que o jiu-jitsu e tal. E... Essa... Ô, o Mer, só um comentário. Essa academia da Tonelheiros foi, inclusive, a academia que deu início da independência do Carlson. Teve um desligamento gradual do Carlson com a academia do Hélio Grace e começou justamente com essa academia da Toneleiros em sociedade com o Ivan Gomes. Eu raciocino que sim, também, que o caso era agregado à academia do tio e do pai. Aí, quando ele deixou o Ivan, ele caminhou com as próprias pernas, né? Começou a botar a sua própria academia também. Ô, Fábio... Desculpe, desculpe. Ele deixou a academia com o Ivan, não sei, por gratidão e tal. Ele deixou com o Ivan a academia. Só que o Ivan só ficou lá até o início do ano de 1967. Ficou aqui pelo Nordeste mesmo. Vamos aproveitar que a Cléia está também e vamos pedir para ela complementar essa história, porque ela tem um fato aí, porque ela acho que falou que conheceu em 1966, né? Sim. É verdade. Ô, Cléia, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que é bem interessante também. Eu estava só na minha lista e acabei esquecendo. Essa polêmica que teve entre a luta do Ivan e do Carson, ela ficou tão grande no universo do Vale Tudo que, agora, já na década de 90, a revista Tatama e o Marcelo Alonso fizeram uma matéria sensacional com o Ivan Gomes, né? Foram eles que praticamente apresentaram o Ivan Gomes para o resto do Brasil, né? Porque o Ivan Gomes era muito famoso na região Nordeste, claro, né? Mas aqui na região Sudeste, eu estou falando porque eu sou da região Sudeste, né? E pouquíssima gente conheceu o Ivan Gomes, né? Aqui na região Sudeste, ele não tinha a mesma, né? A mesma fama que tinha no Nordeste. E algumas declarações que o Carson tinha feito já na década de 90, quando ele era questionado sobre essa luta, o Carson falava que não, que ele tinha, né? Às vezes, levado a melhor, tal. E ficou aquela polêmica, né? Quem realmente tinha ganho essa luta, né? Entre Carson Grace e Ivan Gomes. Como o Ivan Gomes já tinha falecido, Era só a resposta... Na época, o Carson era vivo ainda, né? E teve, inclusive, o encontro da Cleia com o Carson, né? Cleia, conta um pouquinho para a gente aí. Como é que foi isso aí? Foi muito interessante, né? Porque em 2002, se não me engano, houve uma reportagem na Tatame onde ele dizia que tinha ganho de Ivan, né? E eu disse que não. Eu escrevi para a Tatame dizendo que não, que eles se tinham empatado. Inclusive, mandei uma cópia da foto, para Marcelo Alonso. Aí, Marcelo Alonso perguntou se eu tinha outras fotos. Eu disse que tinha. E se a senhora poderia mandar, eu digo, não, eu posso levar. Porque, claro, que eu não solto essas fotos por nada neste mundo, né? E, então, levei. Marcamos o encontro lá no hotel. e ele fez cento e tantas fotos. E na oportunidade, porque ele reservou, ele que reservou o hotel, reservou perto da academia de Carlson Grace. E, então, ele disse, professora, quem está ali esperando é Carlson Grace. Aí eu disse, mas como é que eu vou falar com ele? Eu vim aqui para contestar o que ele tinha dito, que tinha empatado. Ele disse, ah, mas a senhora sabe que Carlson Grace é assim, gosta muito de falar muito, coisa e tal, mas é uma pessoa muito boa. Bom, ele descreveu o Carlos do jeito que Ivan descrevia para mim, quando falava sobre o Carlos, né? Que era, assim, muito estourado, mas que era uma pessoa muito boa. Aí eu digo, eu também tinha curiosidade de conhecer o Cássio. Aproveitei, fui lá, realmente me recebeu muito bem. Apertamos a mão, tudo, e ele nem falou mais no tema, falou que realmente Ivan era um grande lutador, que ainda naquele tempo, se Ivan estivesse lutando, ainda era uma parada dura para quem quer que fosse. Então, ficamos, foi muito bom ter conhecido o Carlson e ele realmente dar o testemunho do que ele pensava a respeito de Ivan e passou a relembrar muitas histórias da convivência deles e das coisas engraçadas que ele falava sobre Ivan, como, por exemplo, o medo que Ivan tinha de filmes que eram de assombração, essas coisas, Ivan nunca gostou realmente. Então, se Ivan já tem medo de certos filmes, tem medo de alma, essas coisas, quer dizer, é mostrando realmente a intimidade, a amizade que existia entre eles, né? Quer dizer, no começo houve toda essa disputa, mas que no final gerou essa amizade, que é tanto que tem várias revistas, a revista do esporte, eu tenho a revista, inclusive tem também a revista do esporte que o próprio Hélio dizendo que os dois representavam o jiu-jitsu, e onde eles disseram que não podiam lutar mais justamente por serem amigos, justamente por isso. inclusive na época que Ivan foi para a academia de Hélio Greice, então eu tenho uma revista também que Valdemar Santana dizia que os Greices botaram o menino na academia com medo de haver uma luta, mas depois Ivan numa entrevista falou sobre esse tema e disse que não, que os Greices eram corajosos e não tinha essa coisa de tema, eles não iam lutar de temer o que eles não iam lutar porque realmente eles se tornaram muito amigos. Então foi essa a nossa conversa patrocinada por Marcelo Alonso, patrocinada por Marcelo Alonso que a gente realmente teve essa oportunidade de conversar e esclarecer essas coisas. Legal, legal. Eu queria voltar agora novamente com o mestre Zé Gomes. Ô mestre, eu queria falar um pouquinho agora, a gente falou bastante do Ivan, agora eu queria falar um pouquinho da sua carreira. O senhor lutou, eu tenho muitas fotos do senhor lutando também, o senhor lutou muito também, só que era uma categoria de peso abaixo da do Ivan, né? Correto. Qual o senhor acha que foi a principal característica de luta que o senhor absorveu do Ivan Gomes? O que o senhor usava muito que ele também usava? Como é que era a sua técnica na época que o senhor lutava? Rapaz, eu como o melhor, o aluno número um do Ivan, ele passou tudo para mim, então, eu absorvi tudo dele, a parte de trocação, de queda e de solo. Ele gostava muito de judô, o Ivan. Vamos fazer um pequeno detalhe, quando o Ivan estava na academia do meu mestre da igreja, no fim de meia e quatro, ele viajava todos os fins de semana para São Paulo para tomar aula com dois mestres japoneses, já de uma certa idade. ele estava com os irmãos e os irmãos eram os japoneses irmãos que moravam em São Paulo, e ele aprendeu muita técnica, ele passou muita coisa para mim, muitas perguntas, ele me ajudou. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês estão escutando bem ou está falhando para vocês também? Está dando umas falhas, mas está dando para ouvir, ele está dando umas picadas. Então, vamos falar assim, o senhor José, tenta manter o telefone fixo e repete isso, porque isso que o senhor falou é muito importante, a gente queria pegar isso de novo. Por favor. Sim, quando o Ivan, ele, deixou aqui ao Rio, lá na academia do meu mestre de Alves Reis, ele falou para mim que toda semana ele viajava para São Paulo para pegar aula com dois mestres japoneses, dois irmãos. Ele não declinou o nome dele, mas ele tinha sido os irmãos donos. E realmente ele aprendeu muito de medo, muito de medo e queda. Ele gostava muito de derrubar, aí disseram que o Ivan treinou com cavamura, ajudou, não pegou com cavamura, porque entrou três anos com cavamura e eu. Dizendo com o rapaz lá no Pará, ele não pegou aula de judô com ninguém, que ele era bom demais. mestre, só um minutinho, mestre, tem alguém para dar uma ajuda para o senhor aí? Eu acho que está fazendo barulho, porque está mexendo no telefone. Tem alguém que pode ficar segurando o telefone para o senhor aí? Porque está cortando muito a transmissão. Tem alguém que pode segurar o telefone aí? Tem. Enquanto ele dá esse suporte, vamos lá. O som está bom, viu, sim. Está bom. Está cortando a hora que o senhor está falando. Está cortando porque acho que mexe no telefone, ele corta, então tem que deixar o telefone parado. Mas nós levantamos dois fatos muito interessantes aí, né, Fábio? Porque é o envolvimento de Jorge Gracie em diversos, né, deixando diversos discípulos por aí e os irmãos Ono novamente aparecendo no cenário, né? É, pelo que eu entendi é que cortou realmente a mensagem. O mestre Zé Gomes está falando que, eu vou repetir o que ele falou, ô mestre, você está ouvindo, mestre? Estou ouvindo. Então, está dando uma interferência forte aí. Não pode ficar mexendo, acho que no, não sei se é na cadeira ou na mesa aí, que está dando uma interferência aí, tá? Ô mestre, o senhor falou então que o Ivan Gomes ia treinar em São Paulo todo final de semana e treinava com dois irmãos japoneses, né? Mas ele não falou o nome, né? Eu suponho que eram os irmãos Ono. Isso é ele. No período em que ele esteve na academia grega, o mestre, é Hélio, antes de botar a academia com o Carlos. Aí ele, ia fazer um aprendizado no momento de judô, esse que foi o mestre japonês. E ele aprendeu muita coisa, lembro. É, ô Sandro, assim, eu estou ouvindo o que o mestre está falando, assim, é possível que tenha sido os irmãos Ono, tá? É possível, mas também a gente tem que levar em conta que a colônia japonesa em São Paulo sempre foi muito grande, né? E sempre tiveram praticantes de judô, principalmente entre família, tá? Então, assim, não vamos criar aí uma, não vamos fabricar uma notícia, mas é uma possibilidade, sim. Sim, mas dois irmãos famosos japoneses não eram muitos, né? Famosos não, famosos não, mas existiam, muitas famílias que treinavam, né? Judô em São Paulo, isso era muito comum, né? É possível, é possível. Não, veja, veja que, assim, vamos voltar com as perguntas, mas por que nosso entusiasmo ou ânsia de saber sobre esses temas? Porque a gente é muito focado na questão histórica, a gente está buscando o resgate do jiu-jitsu, origem, então, toda vez que surge algum mestre japonês que não seja o Kondi Koma, que só se fala em Kondi Koma, e a gente sabe que não é só Kondi Koma que se existiu, né? Por exemplo, nessa conversa nem foi falada em Kondi Koma até agora. Então, é muito interessante, muito relevante para nós quando o nome japonês é citado independente de Kondi Koma. Por isso, a gente gostaria de se aprofundar caso tenha algum algum fio a puxar aí, né? Com certeza. Agora, ô mestre, só dando prosseguimento aí, hoje, o senhor é presidente da Federação de Jiu-Jitsu estilo Ivan Gomes aí em Pernambuco, né? Correto. Tratina O senhor criou essa federação, o senhor acredita que, baseado na diferença que existe do estilo de Jiu-Jitsu que o Ivan Gomes praticava em relação ao Jiu-Jitsu Grace, o senhor acha que existe essa diferença? E se existe, que diferença é essa? A diferença é que nós criamos o Jiu-Jitsu tradicional, de acordo com o que os jiu-Jitsu nos ensinaram. E o Grace, de um setembro para cá, eles centralizaram, se especializando mais na parte de solo, do que até Moazar. Aí, o estilo deles hoje, eles têm que, a maior prioridade é mais levar para o solo, né? E a nossa, o nosso começo em pé, aí vai para o solo, né? É. Praticamente é, o priorismo para a parte de queda, é solo. Tá, ô, 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 mestre, eu vou ter que abreviar um pouco a entrevista, porque está realmente com muita interferência aí, tá? Eu queria fazer aí uma, uma última pergunta final, Sandro, porque está realmente não está dando para ouvir quase que nada. Você está ouvindo aí, Sandro? É, eu estou, eu estou achando uma pena, porque o que ele está falando está muito interessante e está dando muita falha, mas não estava assim, né? Então, assim, é difícil, essas questões de internet, por exemplo, ontem teve um problema danado no Brasil inteiro, né? Então, a gente sabe como é que é. Mas, pergunta, por favor, vamos para frente. Tem mais alguma, tem alguma importante aí de algum ouvinte ou não? De algum... Ouvinte tem, sim, pergunta sobre lutas e... Chegou a conhecer Carso Grace, bom, já falamos, então, algumas coisas repetidas. Quantas vezes, quantas vezes lutou com o Euclides, quantas vezes ganhou do Euclides, ou se foram todos impactos, como é que foi isso? Então, Fábio, faz uma pergunta apanhada final para o mestre. O mestre, o senhor, existem várias versões de quantas lutas o Ivan Gomes, quantas vezes o Ivan Gomes lutou com o Euclides, que foi um dos adversários mais, talvez mais duros que ele teve, mas, se não me engano, foram, acho que cinco vezes, ou quatro, não estou bem lembrado, tá? E acho, se não me engano, também, na minha pesquisa, se não me engano, foram todas empates e com uma vitória do Ivan. É isso mesmo, mestre? Não, o Ivan teve, o Ivan ganhou a maior parte das lutas. Ivan ganhou a maior parte das lutas. Inclusive, havia um campeonato de valentura em Manaus, todo ano. Aí, iam todos lutadores. Só o Carlos não ia, porque tinha, mas, o Ivan, era campeão todo ano desse torneio de valentura. Tá, ô, mestre, realmente está muito ruim, nós vamos ter que encerrar aí. Eu queria só pedir para o senhor, né, fazer a última consideração, se o senhor quiser, falar alguma coisa aí, sobre, sobre, né, o Ivan Gomes, sobre a federação que o senhor está, enfim, se o senhor está dando aula ainda, fala qualquer coisa que o senhor tiver, né, achar que seja relevante, porque realmente a transmissão está muito ruim, nós vamos encerrar já. Eu sei. Eu quero fazer uma observação, o senhor falou, o senhor, 66, mas eu creio que foi num período de férias que ele tinha vindo para cá, aí se conheceram, né, aí depois ele retornou para voltar de vez em 67. Agora, é, no momento, eu não estou dando aula porque teve um problema de coluna, sério, foi, nos quatro anos eu tenho me limitado mais a fazer a fisioterapia. aí eu dirijo, mas é uma coisa que eu tenho, né, eu tenho muitos alunos aqui que dirigem a academia e eles fazem, eu, 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 eu dirijo esse pessoal. E o senhor tem filho que dá aula? fazem pela, pela, mas a gente sempre está movimentando, não estamos parados. É, hoje, ô mestre, o Sandro está perguntando, hoje quem está tocando aí, né, praticamente as academias é seu filho, não é isso? É, o Ivanzinho e o Davi, o Davi afastou um pouco, né, do motivo de trabalho, mas, até, até dois anos atrás, três anos, ele estava, ele estava na frente, mas teve que parar, porque, foi lá, já com emprego aí, já com emprego aí, muito, muito, eu tenho que estar descansado para poder conciliar as coisas, né? Tá bom. Ô mestre, nós vamos, eu gostaria de, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, tá, realmente está muito ruim a transmissão, e aí o pessoal depois não vai conseguir escutar, tá, de qualquer forma, nós vamos deixar depois na observação, no vídeo, esse vídeo vai ficar no YouTube disponível depois, tá, nós vamos colocar não só o link do livro da Clé, tá, como vamos colocar o Facebook do mestre Zé Gomes também, ele hoje, né, tem o Facebook, enfim, quem quiser entrar em contato com ele, saber mais informações sobre o Ivan Gomes, ele tem bastante acervo também, ele ainda promove, né, graduações, campeonatos aí do Jiu Jitsu, tanto da federação dele, como tem alunos que participam de, né, de campeonatos de outras federações, né, então nós vamos estar colocando todas as informações para quem quiser saber mais sobre a vida, né, e o que tem feito hoje o legado do Ivan Gomes, tá, você quer finalizar, Sandro? Não, eu quero sim, gostaria de agradecer ao mestre por essa oportunidade de escutar as histórias, o seu tempo, né, a gente sabe também que é tarde da noite, e essas condições de internet também são bem ruins, mas é isso aí, gostaria de agradecer ao mestre e me despedir também, deixa eu ver aqui que aconteceu alguma coisa, não, estamos ouvindo, estamos ouvindo, tranquilo, não, e o mestre pode, ele já falou? Ele já fez as considerações? porque está muito ruim, né, está muito ruim a conexão, não consegue entender, ô mestre, eu quero agradecer o senhor aí então novamente, a Clea Cordeiro, obrigado mais uma vez, tá, espero que vocês tenham gostado da live, espero que o pessoal tenha gostado, quem sim, eu tenho certeza que a partir dessa live, algumas pessoas vão entrar em contato aí para saber mais da vida do Ivan, para enfim, para manter esse legado vivo aí, tá bom?